No Morro do Corcovado, perto do Cristo Redentor, a missa, que comemorou o Dia de Nossa Senhora de Aparecida, Padroeira do Brasil, reuniu cerca de 100 convidados. Celebrada pelo arcebispo do Rio de Janeiro, o cardeal Dom Orani Tempesta, a cerimônia teve a participação do presidente Michel Temer e da primeira-dama Marcela Temer. A missa também marcou o aniversário de 87 anos do Cristo Redentor, inaugurado em 12 de outubro de 1931. O monumento símbolo do Rio de Janeiro é um dos cartões postais do país e foi reconhecido como uma das sete maravilhas do mundo moderno. Há 87 anos, o nosso antecessor, o cardeal Leme, inaugurava o monumento ao Cristo Redentor, aqui no alto do Corcovado. De lá para cá, muitos presidentes da república, autoridades nacionais e internacionais, além do povo, têm visitado esse local. Um Cristo de braços abertos, simbolizando a acolhida e acolhimento que o povo brasileiro dá a todos e, ao mesmo tempo, no alto do Corcovado, como símbolo, como sinal de paz e de fraternidade. A estátua do Cristo Redentor fica no Parque Nacional da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. O parque é uma unidade de conservação federal, administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E, recentemente, o governo federal fez um acordo com a Igreja Católica para viabilizar o recebimento de doações para a manutenção do monumento e simplificar os procedimentos para a realização de cerimônias religiosas no local. Aqueles que pagam ingressos podem fazer também uma contribuição voluntária com vistas à conservação deste grande patrimônio histórico e religioso, que é o Cristo Redentor. O presidente Michel Temer também entregou a Ordem do Mérito do Trabalho ao arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta. Eu pude participar dessa solenidade. No momento, dizia eu, como disse Dom Orani, que o Brasil precisa de muita paz, de muita harmonia, de um reencontro de todos os brasileiros.